A CIDADE NO BRASIL Com princesa e tudo, ó Era uma vez Fico tão leve Rala daqui Nunca tinha te visto Mas eu já Amor sem beijinho Bochecha sem Claudinho Sou eu assim sem ver Tá fazendo o que aqui? Subiu só porque eu queria te ver Circo sem palhaço Namoro sem abraço Varandão, com vista pro mar Eu não vou aturar namoro seu com moleque de rua Sobe daqui, Carlão Agora Carlão Eu tomei o partido dela Eu vim pra tomar humor Que futuro você pode dar pra Nina? Você, meu irmão Vem cá, vamos no tapô Não quero confusão de gente rica procurando filha na favela Qual foi, Nick? Perto, né? Acho longe Eu não vou apodrecer a cadeia, mãe Tá no jornal O teu irmão é um bandido Eu vou sair daqui com ela